...as investigações sobre o lixo que foi recolhido nas praias da capital na segunda quinzena de abril. A Polícia Federal identificou que esse material tem origem urbana, ou seja, da cidade, mas não se sabe ainda de onde. Embalagens plásticas, garrafas e peças de roupa estavam entre o material examinado. De acordo com a Sudema, cerca de 40 toneladas de lixo foram retiradas da faixa de areia. Agora a gente fala sobre a vacinação contra a Covid. Em Baie, hoje, teve muita reclamação quando a segunda dose da Coronavac acabou. A reclamação foi unânime. Faltou vacina para quem precisou tomar a segunda dose da Coronavac na cidade de Baie. Seu Antônio está com um atraso de 14 dias na vacinação. E mesmo sendo o dia para tomar a segunda dose, ele não conseguiu e nem foi orientado sobre a falta da vacina. Bota a gente no lugar sentado, não diz que acabou não, e aí fica aqui várias horas sentado. Se a gente não for perguntar, a gente passa o dia todinho aqui sentado. Seu Otacílio passou pelo mesmo problema. Ele está com 15 dias de atraso na vacinação. Não tem dose para mim. Eu já vim aqui semana passada, andei e estava vacinando 19, 20, 21 e 22. Eu estive aqui e não fui vacinado. Hoje eu vi pelas redes sociais que ia vacinar 23, 24 e 25, nos dias 5, 6 e 7 do 5. Eu venho hoje, essa hora, 9h50 e já acabaram as doses. A expectativa é que a situação no município de Bahia seja normalizada com o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, entre sexta-feira e o domingo, cerca de 150 mil doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer devem chegar a Paraíba. Apenas João Pessoa, Campina Grande e Cabedelo deverão receber as vacinas da Pfizer, que precisam de uma estrutura para armazenamento. Deve ser mantida entre menos 15 e menos 25 graus. Após a retirada do freezer horizontal para aplicação da vacina, ela é mantida de mais 2 a mais 8 graus, que é a temperatura da geladeira, e aí sim ela pode permanecer até 5 dias. No freezer, essa vacina pode ser armazenada por até 14 dias, por isso precisa ser imediatamente utilizada. Diferente das demais vacinas, a Pfizer possui maior eficiência de proteção. Ela tem um pouco mais de abrangência de proteção, chega a 80, 85%, mas as duas outras restantes, tanto a Coronavac como a AstraZeneca, elas têm a essência de um processo de vacinação. Inclusive, a vacina da Pfizer está reservada aqui na capital.